A nova música que eu fiz agora Agora, minha de agora Eu te chamo Eu te passo bem Diga o que você me quer E eu te quero também Faço as pausas lembrando Faço as traves tentando te derrubar Cartazes te copiando A aeronave segue cruzando Sem vocês embarcados Pra eu te dar amor Nessa hora Levar as marras Por busca a pausas Eu vou me amando Eu te espero bem Siga onde vão meus pés Eu te sigo também Eu te amo Eu te quero bem Diga o que você me quer Eu te quero também Eu te quero bem 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 Eu te quero bem